Música Olá, meu nome é Idulete, estou aqui lançando uma videoaula multimídia com formato para computador O assunto é a introdução ao corda e melody Dentro do DVD você tem um arquivo PDF para impressão com 45 páginas Com todos os exemplos escritos Algumas músicas conhecidas em corde e melody e algumas do meu disco Estão todas em exemplos em partitura e tablatura Um bônus especial, CD 7 fontes que eu gravei em 2004 Com as partituras todas em PDF Que contam com a participação de Thiago dos Pires do Santo no Baixo Alex Buch na bateria Sandro Hayk ao piano Oswaldinho do Acordeon Michel Leme e Euclides Marques Essa videoaula foi produzida pela editora EMT E você pode encontrá-los nos seguintes pontos de venda www.mt.com.br www.freenote.com.br www.playtech.com.br O preço, R$ 24,90 Qualquer dúvida, entre em contato comigo no edulete.gmail.com Ou, se quiser saber alguma coisa mais sobre a minha carreira palcoprincipal.com.br Barra edulete Ok? Um abraço a todos Vamos lá Legenda Adriana Zanotto